Música Em audiência realizada no Tribunal Superior do Trabalho, as indústrias nucleares do Brasil e os sindicatos que representam os empregados assinaram um acordo coletivo de trabalho. Frente a frente, representantes das indústrias nucleares do Brasil, INB e dos sindicatos que representam a categoria, fixaram a vigência do acordo coletivo de trabalho para o período de novembro de 2017 a outubro de 2019 e a data base da categoria para o dia 1º de novembro. Os trabalhadores viram o esforço do sindicato, o esforço da empresa também em chegar ao bom termo e graças a Deus nós mantivemos as clausas sociais que são bastante importantes. O Tribunal Superior do Trabalho teve um papel excepcional no sentido de reestabelecer a conciliação das contradições existentes. Sem interferência da justiça do trabalho, que é fundamental para a democracia, nós não teríamos conseguido esta pacificação. A proposta de acordo foi apresentada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. O ministro destacou que as conciliações realizadas no tribunal têm contribuído para evitar greves no país. Este ano nós conseguimos conciliar praticamente todos os conflitos coletivos, não tivemos até agora nenhuma grande greve de cunho nacional. Este é um trabalho que precisa ser entendido e levado ao conhecimento da sociedade. Este é um trabalho que precisa ser entendido e levado ao conhecimento da sociedade.